Nesse vídeo eu quero indicar pra você os 3 melhores filmes de comédia da Prime Video São filmes que você vai chorar de rir mano, de tão engraçados que são Eu só quero que você faça o seguinte, se inscreve aqui agora no canal e vem fazer parte da família Já preparou aquela pipoca no refrigerantão? Então bora Número 1, Em Guerra com o Vovô Cara, além de você rachar de rir com esse filme, esse é um ótimo filme pra você chamar a família toda pra rir junto O filme conta a história de um neto e um vô que entram em uma disputa acirrada por causa de um quarto É isso aí galera, por causa de um quarto mano Peter tá de vô quando seu vô decide se mudar pra casa da família, morar junto com ele né E a mãe de Peter acaba colocando o vô dele pra dormir no seu quarto E com isso ele acaba tendo que dormir no sol também por causa do seu vô mano E é aí que a guerra vai começar velho, Peter vai ter que lutar muito contra o seu vô pra conseguir o quarto dele de volta né E essa guerrinha vai ter que ficar só entre eles, ninguém da família vai poder ficar sabendo Esses dois entram em uma verdadeira batalha em família cara Peter faz um monte de armadilha pro seu vô e seu vô faz um monte de armadilha pra ele também E quanto mais a história do filme desenrola, mais engraçado vai ficando galera E se você acha que o vô do Peter vai se render, mano tu tá muito enganado viu O cara sabe fazer umas armadilhas loucas velho Em Guerra com o Vovô é uma produção da Prime Video E velho vai pra mim que você vai rachar de rir com esse filme mano Cara pra mim sem dúvida esse é um dos melhores filmes de comédia que eu já assisti na minha vida velho E sem exagero tá É aquele filme de comédia leve que você vai poder assistir com a família toda cara Então já anota esse filme aí fechou? Número 2, Trocando os Pés Bom, eu não poderia deixar de indicar um filme do Adam Sander né galera Esse é mais um filme pra você rachar o bico velho Trocando os Pés conta a história de um sapateiro solitário que encontra uma relíquia mágica Imagina você virar outra pessoa do nada velho Você calça o sapato da pessoa e vira ela Muito louco né Então galera, essa relíquia mágica que o sapateiro encontra É uma máquina de consertar sapatos Se um sapato de uma pessoa desconhecida for consertado por essa máquina E você calçar o sapato consertado pela relíquia Automaticamente você vira a pessoa, a dona do sapato Deu pra entender? E com essa relíquia nas mãos o sapateiro começa a viver altas aventuras galera Se passando por várias pessoas cara Ele vai consertando um monte de sapato de várias pessoas E calçando esses sapatos consertado pela relíquia E vai usando esses sapatos e virando as pessoas entendeu? E claro, até que um dia ele se envolve em uma enrascada velho Ele acaba usando o calçado de um traficante e acaba entrando em uma enrascada muito pesada né Galeta, vai assistir esse filme mano, que esse filme é muito engraçado velho Vai garantir muita risada tá Sem contar que é protagonizado pelo Adam Sander né mano Aí não tem como o filme ser ruim né Então, não perde tempo pra ir lá assistir demorou E antes de ir pro nosso último filme, eu quero falar uma coisa muito importante pra você velho Pra você se inscrever aqui no canal né Eu tô sempre trazendo umas dicas muito boas de filmes e séries aqui pra você cara Então já se inscreve pra você não passar aquele tempão procurando alguma coisa pra assistir né Bom chatão isso né Então já se inscreve, ativa o sininho e bora virar amigo Número 3, Pai em Dose Dupla Esse filme conta a história de um padrasto que se esforça demais pra ser o melhor padrasto do mundo É aquele cara que não tem nenhum filme, mas vamos vinteado dele né mano E todo dia esse cara se esforça pra ser o melhor padrasto do mundo Ele se esforça muito com os vinteados dele e gostar dele né mano E ele consegue Ele tava conseguindo na verdade né Até que o pai biológico das crianças aparece velho O pai biológico das crianças aparece e começa a deixar o padrasto descanteio mano E aí que começa a ser engraçado demais esse filme galera O pai e o padrasto começam a disputar muita atenção das crianças mano E ali esses dois começam a entrar em uma disputa muito acirrada velho O padrasto quer mostrar pras crianças que ele é o melhor do que o pai delas E o pai verdadeiro delas quer mostrar pra elas que ele é melhor que o padrasto né Galera esse é mais um filmilário mano pra você não perder na Prime Video E além de contar com uma sequência né Assim que você assistir o 1 você assiste também o 2 Porque é mais engraçado ainda E além de contar com atores de peso né mano pra fazer os protagonistas Galera muito obrigado por você estar aqui comigo até o final Um bom filme pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau